Várias fontes confirmam à revista Piopla que Jordine Owls está de saída da casa de Kleiner numa altura em que se suspeita que o modelo tenha tido um envolvimento romântico com Tristan Thompson. A Jordine vai voltar a morar na casa da mãe dela. É uma altura delicada e ela está destroçada com isto. Ela vai regressar a casa para estar com a mãe. A publicação norte-americana avança ainda que o clã Cardassian Jenner foi apanhado de surpresa pelos relatos de que a Woods tinha sido vista em clima de intimidade com Thompson durante o último fim de semana, 16 e 17 de fevereiro. Na segunda-feira, 18 de fevereiro, quando elas começaram, elas começaram a ouvir que o Tristan tinha curtido com a Jordine. Ninguém acreditou, explica uma fonte. Que o Tristan tivesse tido um comportamento inapropriado, sim. Toda a gente sabe que ele não consegue comportar-se. Mas que a Jordine se tivesse envolvida com a El Ponte no início parecia um rumor inventado, continua. Vários membros da família contactaram pessoas que acreditavam ter estado na festa, e elas disseram-lhes que era verdade. A situação, de facto, afeta toda a família. Além de serem melhores amigas, Clive e Jordine têm uma coleção de maquilhagem juntas, o que significa que, a haver corto de relações, provavelmente também terão de reavaliar a parceria de negócios. Isto para não dizer que a Wool's faz parte da equipa de modelos da Good American, ou seja, é uma das representantes da marca de roupa de Clué Cardesia. Agora é tudo uma confissão pegada. Toda a gente considerava a Jordine família. Ela era como um membro da família, e era sempre convidada para todo o lado, diz a fonte. A família ajudou a equis que ela tivesse a possibilidade de também ter um projeto de empreendedorismo. A Jordine tem sido como uma irmã para a Clive. A Jordine ajudava a Clive a cuidar de se dormir com frequência. A Clive estava sempre tão entusiasmada por ter a Jordine por perto, acrescenta. Ela não tem a certeza do que fazer, mas parece-lhe impossível manter a Jordine por perto. Até agora, Jordine ou Lutz não fez qualquer comentário público sobre o escândalo, enquanto Tristan Thompson tweetou FAC News notícias falsas, em tradução livre, antes de eliminar virar para também a PROVO elsewhere. Foi uma história pra NYUNdhi. Foi uma delusafal que não fundOU. U dostatão do que, desdeuchen direita, a gente's more o pessoal do que é capaz disso, Não deixe mais de uma mille de frame.